Direto de Goiânia para todo o Brasil, Nerildo e Nerivan. Nerildo e Nerivan, sucesso em todo o Brasil. Eu estou pra lá do meio de saco, cheio da minha sogra. Quem tá broaca, esqueci, tem frica, lutrica, ela é perigosa. Já viou meu telefone, foi detetive particular. Diz que a peruca de touro na filha dela eu não vou botar. Ela diz que eu não presto e que eu tenho que me cuidar. Pra não escoelar a velha, tenho que rir para não chorar. Se chego fora de hora, logo vem ela me interrogar. Querendo explicação, maltrata-me feito um cão. Pra matar do coração a velha, aí eu fico no rá. Tá vindo do poder, nem seu galinha. É a faixa, descarado, bandido. Paga dele, filha. Não, mamãe. Então aguenta o cheio de sua vaga. É a faixa, descarado, é a faixa, descarado, é a faixa. Esqueci, tem clica, lutrica, ela é perigosa. Já vi o meu telefone, foi detetive particular. Diz que a peruca de touro na filha dela eu não vou botar. Ela diz que eu não presto e que eu tenho que me cuidar. Pra não escoelar a velha, tenho que rir para não chorar. Se chego fora de hora, logo vem ela me interrogar. Querendo explicação, maltrata-me feito um cão. Pra matar do coração a velha, aí eu fico no rá. A vinho do ponteiro, nem seu galinha. É a faixa, descarado, bandido. Paga dele, filha. Não, mamãe. Então aguente o cheio de sua vaga. De Boiânia para todo o Brasil. Ô, trevão. Nerildo e Nerivã. Ô. Nerivã.